Música 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 Ora boas pessoal mais um videozinho de Far Cry Vamos lá hoje para o nosso Salveiro 6º episódio Não, o sétimo episódio Já estamos um Um bocadinho Um bocadinho ao pé Por assim dizer pessoal, o link O nosso está a ficar muito ao pé O nosso bar também está a ficar muito ao pé Estou a gostar imenso desta série pessoal Vamos lá apoiar com aquele mega like pessoal Vamos apoiar esta série que eu estou a curtir A uma hora pessoal Bom, vamos lá dar início ao nosso episódio pessoal Música 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 Ai bicho Podemos ir de um jeito Não sei porque vou usar isto mas Dá sempre jeito Já estamos bem perto do seu lado Não sei qual é este Não sei mesmo Acho que é o greiro Uma coisa assim Tem que ver com guerra Está chovido Ok vamos lá Sim O guerreiro ninja Pessoal reparem só O ambiente Ali cheio de dedos e que começa a ficar mais seco Vamos apressão da montanha E da neve Muito top Faz mira Faz mira Ah não consegui apanhar Já está Quem estava aqui A filhinha Eu pinto sempre tudo Estava assim Suyudi Engrarei 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 Tapa Bom dia! Bom dia! Malgo agora não tendo a generating nada da versão termina. Bom dia! Cair de gente! Agora está a ressaltikan para enormes pessoas. Cor시다, o effective! Dushma Magshwada Simguanas Ok vamos usar os corpinhos Vamos lá Vou deixá-los aqui Não mas não é para mim Vamos fazer conta deles Vou soltar este corpo Agora vamos ver o que é aquele genio Gabriel O que é mais? Fogo Algo E aí Eles lucham aqui e oprem eles. Vai, tira, fazemos uma coisa. Andai aqui para andar cá. Tá aqui em cima, maluco, anda cá. Tira daqui onde deu. Tira daqui onde deu. Tô com o dedão não dá. Menino, menino. Ah, coisinha linda. Vai lhe ter com o nosso guerreiro. Vai lhe ter com o nosso guerreiro. Vai lhe ter mais carro. Vai lhe ter com o nosso guerreiro. Vai lhe ter com o nosso guerreiro. Mas são estes contos que soltes. Coisa linda. Agora, vai lhe ter com o nosso guerreiro. Lá, fazemos uma coluna de todos. O que é isso? Já está pessoal esta foi uma missão a ser um bocado rápida demais Temos que procurar aqui outras coisas Vamos ver se temos alguma coisa para o confeccionar ou algo assim do gênero, isto aqui é o que? Morro por cima não quero, não quero, não quero, não quero, confeccionar também não temos nada não. Não preciso de pernas e coisas assim, não tenho isso por isso. A gente vamos para a aldeia, só temos comissões agora na aldeia pessoal. Vamos a uma viagenzinha para a aldeia, uma viagenzinha rápida. Já está, já está. Temos aqui umas coisas para fazer, umas ocas para melhorar. Aqui temos uma oca para melhorar. Vamos melhorar a oca, claro. Ah, e eu não, falta um pelo de mamuto. Eu só tenho um pelo de mamuto, falta um goeste. Vocês agora estão a precisar de oca, não é? A gente já sabe. Vamos ver as duas peças. Vamos ver as duas peças. Já posso? Vamos fazer oca. Agora temos de fazer oca para eles todos, porque não fomos pescá-los, agora tem que ser. E não há toca de fazer oca. A toca da aldeia não tem graça. Próxima oca. Espera aí que eu vi uma coisa assim. Eu acho que a gente recebeu um arco. Eu não sei, não sei. Ele pode ir alguma coisa, mas não tomei muita atenção. O que é que andas a fazer? É um cara feia agora. Melhor fazer oca, mas não vai ficar no fuzinho. Não vai ficar no fuzinho. Imagina se não consigo por acima. Ai, nem consegui. Está maluco? Estou para fazer a bola ou não? Estou a pensar que nem querias que oca fizesse. Estão lá para eu jogar contigo. Guerreiro. O que é que vai fazer oca? Habilidades do Guerreiro. Taca duas mãos para o avistimento de inverno, fixe. Deixa-me lá ver. Ainda tenho que confessar. Peço desculpa a pessoa. Ah está aqui, cenas para fazer e tal. Montar no mudo. Eu tenho que prender esta para poder fazer no mudo. A sério. Falta-me aqui. Ainda tenho que fazer oca deste. É isso que me está a faltar. Está ali acho eu. Acho que é ali. Não. É ali. Aqui já falteste oca. É maluco. É engraçadinha. A gente não me viu por cima aqui. Por cima. Também gosto de sempre andar aqui a brincar com ela. O que é que eu ganho? Bom dia. O que é que eu ganho a coisinha? O que é que eu ganho? Vá, vá, vá. Me disse. Habilidade da confeccionadora. Novo bolsa. Armadilha. Um fragmento. Ok. Muito piche. Vamos já aqui ver. Ah esta cena. As armadilhas. Ok. Ok. Isto quer dizer dobro. Ok. Isto aqui é o quê? Escolar dois. Ok. Eu tenho dois escuros. Confescionar. O que é que está aqui para confeccionar? Está aqui duas malas. Muito top. Pelo de lobo. Faltam-me duas peles de lobo. Vou arranjar. Pelo de lobo. Pelo de lobo. Até aqui. Há colomagum. Preciso de cedro do norte. Pedra preta do norte. E argila do norte. Tem que ir para o norte à procura daquilo só. Que coro animal. Faltam-me quatro para confeccionar isto. Vou confeccionar isto e isto pessoal. Para o próximo episódio já vos trago aquilo de lobo. Eu tenho aqui estas coisas para confeccionar. Pelo de tapir. Tenho que irá já também ter as peles de tapir. Tadinho de leite. Gosto de ir ver estas coisas para estas pessoas. Olha até aqui o outro. Ok. Preciso da oca dela. Nível dois. Cedro do norte. Raro cinco. É muito. Ai, graças. Ok, ok. Vamos ver com o corte. Está-se bem, está-se bem. Estou bem. De cara vou morder aves. Vamos lá ver. Tem que ver se este. Ou este qual Deus é o melhor. Ok. Faltam-me um pouquinho com o nozes. Isto também. Isto também. Já está. Eu vou fazer isto pessoal. Vou para o norte. E para o próximo episódio já vou vos trazer isto. Que é isto que é um posto avançado. Não sei. Posto avançado. Vou tentar trazer isto e isto. Vou tentar desbloquear estas coisas aqui ao máximo pessoal. Estão a ver. Isto está aqui primeiro. Para o próximo episódio vou vos tentar trazer isto já desbloqueado. Para depois a gente avançar com a história pessoal. E o que dava aqui? Estava aí que eu fiz anualidade. Ah, estas cenas assim. Movimento-se mais rápido que quando. Ah, isto é bom, isto é bom. Isto agrada-me. Pronto pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado pessoal. Não se esqueçam de deixar aquele mega likezinho. Um comentáriozinho pessoal. Adicione aos favoritos. Se gostarem. Claro que tenham gostado. Se gostarem do vídeo. Adicione aos favoritos. Não. Se gostarem muito. Compreendente o nosso amigo pessoal. E. É tudo e. Fui. É tudo e. É tudo e.